Começar por onde hoje? A gente começa falando sobre os números de pessoas em situação de rua com base numa pesquisa feita através do Cadastro Único do Cade Único, que é do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. E essa pesquisa estipula que a população em situação de rua no Brasil aumentou 935% nos últimos 10 anos. O número de pessoas cadastradas no Cadastro Único saltou de 21 mil em 2013 para 227 mil até agosto de 2023. Ou seja, são dados que constam no Cadastro Único e não traduzem diretamente a realidade dessas pessoas, tendo em vista que há uma subnotificação de pessoas que não são registradas no Cadastro Único. Podemos dizer, então, que houve pelo menos um crescimento do número de pessoas registradas. Exatamente. E é um crescimento de quase 10 vezes. E entre as causas, os problemas que foram justificados nessa pesquisa, feita com base nos dados do Cadastro Único, estão a exclusão econômica que envolve a insegurança alimentar, o desemprego, o déficit habitacional, a ruptura de vínculos familiares e também questões de saúde, especialmente a saúde mental. Problemas familiares ou co-companheiros também foram apontados como motivo para sair de casa, num dado que chegou a quase 50% das pessoas em situação de rua. O desemprego também foi citado por 40% dessas pessoas, enquanto o alcoolismo e o abuso de drogas foram mencionados por 30,4%. A perda de moradia foi citada por 26,1% dessas pessoas que foram analisadas. Esse levantamento explica também que 60% das pessoas em situação de rua não vivem na cidade em que nasceram, mas 70% delas vivem no mesmo estado de nascimento. O levantamento mostra ainda que, no geral, o movimento é das periferias em direção aos centros metropolitanos. A partir dessa pesquisa, que será encaminhada ao governo federal, serão, então, elaboradas e criadas também novas políticas públicas que possam, de fato, amenizar essa situação que é preocupante. O levantamento ajuda a entender essa realidade, ajuda a mapear aquelas áreas com maior incidência dos moradores em situação de rua, das pessoas em situação de rua, e também devem ajudar o governo federal a elaborar políticas públicas direcionadas. Uma informação importante, Ananda, é de que, no caso, as pessoas em situação de rua, elas permanecem nas suas cidades, por mais que elas não costumam viajar. Não que não existam as pessoas que procuram outros estados, outros municípios, mas, em sua maioria, elas permanecem em suas cidades, tendo aí o desemprego e o alcoolismo como as principais causas para morar na rua, para viver na rua.